Música 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 Meu canal é forte faz moleque você cansar Na batida no chicote no galopo é meira mais Meu tócio ainda não é presença Música 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 Quanto mais vitamina nos inferno A data da puta que pariu ele Música Música Que morreu Música 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 Salve família vamos que vamos galerinha rapaziada O vídeo de hoje é o seguinte galera Acabei de fazer aqui a forma rapaziada Rapaziada Como a gente não estava até na condição de comprar As tábuas rapaziada e eu fiz um Bem bolado aqui e vai dar Certo já deu Terminei de fazer essa forma aqui rapaziada Rapaziada ó Para me poder né Vocês sabem poder fazer esse Enchimento aí ó Essas colunas aqui né E eu vou mostrar para vocês agora Como foi o que eu fiz Rapaziada ó Olha ó Olha galera ó Olha para cima e abaixo aí Aqui vai dar certinho Já medi aqui já Aí eu vou encher essa parte de baixo aí Já tem a outra aqui ó Olha rapaziada ó Olha ó Para encher aqui Aqui eu coloco aqui ó Coloco aqui né Ó Colocar aí rapaziada né E do outro lado Colocar a outra do outro lado E a gente já trava com arama né Tem arama ali A gente já trava E é isso aí rapaziada É o vídeo de hoje Mostrando para vocês aí Né E você que não é inscrito no canal Já se inscreva Ativa o sininho das notificações E tamo junto misturado Né Mandar um salve aí Para a galera Virou comédia aí A galera Assombração obscura Rapaziada Manda aí rapaziada Para a gente mandar salve aí Para vocês aí galera Né Aonde você está curtindo o canal Entendeu Qual cidade E é isso aí Tamo junto misturado Vamos que vamos Aqui já fiz a outra Tem a outra também aqui galera ó Já está feitinha já A forma aí ó Olha ó Para poder a gente encher aqui Né Aqui a gente já coloca aqui também ó Ó Aí ó Aí depois a gente vem travando Com o arame de um lado e outro né A gente bota uma peça do outro lado E aí a gente vem travando E é isso aí galera ó E bola para frente Olha aí ó Olha aí ó Isso aí rapaziada É No lugar das tabas né Para poder fazer o enchimento aqui ó De concreto E é isso aí rapaziada Para depois A gente arrepiar o pau aqui para cima aí Para matar logo esse muro aí Terminar né Para deixar de enrolação E é isso aí galerinha Vamos que vamos rapaziada É o vídeo de hoje né galerinha E muito feliz aí né Muito feliz mesmo Cada vez mais o canal vem só desenvolvendo Né Com muita luta Mas E se a gente não tiver luta A gente não tem conquista Rapaziada É verdade Né Falar para vocês aí Que tem um canal no Youtube Não desista Às vezes vocês Vem muito Às vezes vem muitas provações né E Essas provações aí É Para a gente Não parar Né Eu penso assim Quanto mais vem a provação em cima da gente Aí dá mais motivação ainda Para mim poder estar Mandando os conteúdos para vocês Beleza E é isso aí E É o vídeo de hoje Né Ainda machuquei minha mão aqui rapaziada Uma martelada no dedo Pensa Rapaz Eu fui no céu umas 10 vezes Voltei de dor Só subindo e descendo Subindo e descendo Doou Entendeu Amarretada que foi na mão aqui Ó Meu Deus Não é por falta que não tem luva Tem luva ali Mas Com a luva Acho que faz mais atrapalhar ainda Batendo com o martel Mas Doou 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 Que rapaz Andou ainda Por fundo da calça Ainda Meu Deus Será se eu Senti o nosso Descendo Eu não fiz uma besteira Aqui não Mas não Ele deu Tudo normal Só Já tá doendo aqui um pouco ainda Mas é isso aí É na dor Que a gente Consegue Crescer E Conseguir aquilo que a gente Tem de sonho na nossa vida E quem que não tem sonho Quem que não quer Realizar seus sonhos E eu quero Com fé em Deus Realizar meu sonho De estar Poder crescer no canal do Youtube Poder Estar ajudando também Pessoas que Um dia precisam Eu tenho certeza Que todos nós precisamos Mas eu Com fé em Deus Deus ele vai Me honrar De A gente chegar Até onde a gente quer chegar E é isso aí Pra gente chegar Até onde a gente quer chegar Só basta você ter a umidade E ser o que você é E tamo junto Misturado Se você não tiver a umidade Você não tem nada Entendeu E é isso aí Isso é meu apoio Pra você A umidade Em primeiro lugar Beleza Aí ó Ok Eu não tinha Eu não tinha o dinheiro Pra me contratar Rapaziada né E tinha aqui um Um armário velho Pra vocês verem Um armário velho Aqui é do armário velho Rapaziada Isso aqui é do armário velho Como eu tinha uma madeira aqui Aí eu aproveitei E digo Rapaz quer saber Eu vou fazer essas formas aqui É com esse armário velho Que eu tinha aqui Que aí jogar pro mato Eu ia jogar pro mato Aí eu peguei E fiz isso aqui Né rapaziada E é isso aí galerinha Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que Vai ficar aqui né Como é que vai ficar Nós vamos ainda Montar direitinho na parede Depois eu vou concretar Depois eu vou mostrar pra vocês Como foi que ficou A concretagem aqui Dos pilares aqui Pra gente subir Beleza E eu tenho certeza Que já deu certo Aí vai dar tudo certo Entendeu É isso aí Tamo junto misturado E é o vídeo E gratidão A todos vocês que é inscrito no canal E você que não é inscrito no canal Né Pra ver as aventuras do Joãozinho Comédia Só basta você Se inscreva-se Ativa o sino das notificações Para cada vídeo Que a gente reportando Você terá por dentro Do nosso canal E o YouTube Tá mostrando Os nossos conteúdos Pra você Aqui ficou a fuma É só botar na parede E arrepiar concreto Tamo junto Com a cidade E chama papai Tchau 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 Tchau